Olá manos, olá manos, tudo bem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro canal da Coquetelaria Paraíse E hoje nós iremos fazer dois coquetéis Um clássico da coquetelaria que é o burrito E nós iremos fazer também uma variação desse burrito Usando o nosso jambu, erva daqui da nossa Amazônia Primeiro passo Estão vendo aqui? Isso aqui é o jambu A flor do jambu Eu já tenho ela aqui higienizada Então, vou colocar aqui as folhas do jambu Ok? Você deve estar se perguntando Quantas folhas eu devo colocar? Uma média de oito folhas Ok? Essa é uma erva da Amazônia Que nos dá um amortecimento na língua Quando a gente amartiga devido a uma substância que contém nela Que é o esclanthol E ela é muito simples de ser feita também Então, já coloquei aqui o nosso jambu E agora eu vou fazer aqui o burrito tradicional Onde nós vamos colocar o hortelã Hortelã, como você está vendo aqui, bem fresquinho Vou tirando aqui as folhas Quantas folhas? Oito folhas também Tranquilo Tá? Oito folhas é o suficiente E essas folhas E essas folhas Como elas estão ainda aqui bem fresquinhas No pé O que é que eu vou fazer? Eu vou lavá-las com uma substância que eu tenho aqui Que é um desinfetante de hortifruti Leva ele aqui Isso aqui é o suficiente E pronto Retira esse excesso E copa Obviamente que aí na sua casa você já vai fazer isso aqui diferente Ou se você quiser fazer dessa forma também você pode fazer E nesse momento eu vou colocar duas colheres de açúcar Duas colheres de barro o suficiente E as bailarinas E em cada um dos copos 20 ml de suco de limão Pronto O suficiente Nesse momento eu vou agora macerar essas folhas Eu vou começar pelo jambu Porque ele é bem menos aromático Do que hortelã Então não precisa amassar muito É só mesmo para que ele possa soltar Aquela substância Que quando você degustar o drink Você possa perceber Que a sua língua vai tremer E agora eu aqui vou Macerar as folhas de hortelã Da mesma forma Não há necessidade de machucá-las É só para que ela possa soltar os seus aromas Ok Pronto Isso aqui é o suficiente Excelente Não tem porquê amassar mais do que isso E agora nós vamos colocar Vamos encher o copo de gelo Dois coquetéis Extremamente refrescantes Ok Extremamente refrescantes Pronto Nesse momento Eu devo colocar o rum O rum da sua preferência Eu irei usar aqui o nosso pacartinho 50 ml Vocês não tem noção Do quanto esse coquetel Ele é Uma delícia E agora chegou o momento De nós Colocarmos Água Com gás Nesse momento Basta mexer Para que As folhas Junto com o açúcar Que está Com o suco de limão Eles possam Se incorporar A esse brinde Isso aqui é o suficiente A mesma coisa Eu vou fazer Para que o jambu Que está lá no fundo Ele possa Se incorporar Né A nossa bebida Eu aqui tenho O mojito tradicional Onde ele é composto Suco de limão Açúcar Hortelã Rum E água com gás E eu tenho aqui O mojito amazônico Onde eu usei A nossa folha de jambu E agora nós vamos Apenas decorar Né Aonde eu pegaria aqui Ok Olha Assim como Eu usarei Aqui A nossa Nossa Nosso ramo de jambu Que ainda está com flor E eis Dois coquetéis Que vocês merecem De gostar Bora embora Música 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 Música